E aí galera do YouTube, beleza aqui, fala o Flippin, até mesmo mais um vídeo dessa vez e sou aqui com vocês pra mais um plug aí, o plug de hoje vai ser o Magic Clock, pra quem não conhece o Magic Clock, é aquele reloginho, quando você clica, os players sobem, ok? Então eu uso aqui na página dele, no bucket, as permissas são as seguintes, MagicClock.use é pra você poder usar o relógio, né, pra subir as pessoas, e o Magic Clock Exempt, o que que é isso? Por exemplo, quem joga no server do Ravix só sabe, por exemplo, eu uso o relógio, aí não vai subir todas as pessoas, quem tiver essa permissão, o Magic Clock Exempt, não vai subir, isso daqui é mais usado para os VIP, entendeu? Quando você subir com os players, só fica aparecendo os VIP na tela, ok? Pra isso que lhe serve. Então, beleza, vamos continuar aqui, de trabalho, é, aqui da permissão, que eu já falei, é o config dele, ele vai vir assim, aqui é, você coloca a mensagem, que quando, quando você usar, né, eu vou colocar aqui, todos os players subiram, aqui quando você desativar, todos os players voltaram, e aqui é a de spam, e aqui é o que eu tenho, por exemplo, eu usei agora, tenho que esperar 5 segundos pra usar de novo, e se eu usar dentro de 5 segundos, aí parece, aí você coloca aqui a mensagem, ok? Eu coloquei aqui, espelho pra usar novamente, aqui o ID do, do item que você quer que use, né, pra subsplayer, eu coloquei 347, que é o ID do relógio, né, já vai vir automático, ok? Aqui é o nome, do, como vai ficar o nome do relógio, né, e aqui pra uma mensagem apativar, ok? Nada, nada demais. Então, deixa eu colocar aqui, é, aqui dentro, né, aqui dentro, e ligar o server. Liga, 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 rapidinho. Vamos esperar aí, ligar, ok? Ok, tudo funcionando direitinho, vamos entrar aqui no server. Entra, entra, entra. Aí, entrou, ok? Certinho, tudo certo aqui. Então, deixa eu pegar aqui o relógio pra mostrar com vocês, como não tem nenhum player, não dá pra mostrar, né? Então, vou pegar aqui o clock, ó, vocês podem ver aqui, se eu coloco o clock aqui pro direito, todos os players subiram aí, todos os players voltaram, vocês viram que tá funcionando direitinho. Oxi. Ó, todos os players subiram, todos os players voltaram, subiram, voltaram, é que, ok? Então, galera, é bem simplesinho esse plug, é bem facinho. Ok, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu favorito, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, e até o próximo vídeo, ok? Falou!